Atendendo a pedidos O jogo mal começou e já tem falta Dundogan Não passou pela defesa A jogada pode começar no lateral Ficou cercado Acabou saindo com a bola Chegada firme da marcação Weinsteiger A visão de jogo dele é sempre sensacional Sempre acha um companheiro desmarcado Rafinha Boa, tem Vão pegar no pé dele O jogo inteiro Tiagão, pode escrever Gundogan Se a defesa der espaço Para ele já era Ele não está sozinho Riberry A lava Dividida limpa Na lateral Ficou com a bola Boa, tem Rafinha O jogo está parado Guarda que confirma o impedimento Lewandowski Falta marcada para o Bayern de Munique Falta marcada para o Bayern de Munique Lama Lewandowski Maravilha de interceptação Maravilha de interceptação No meio Croce Robiou e perdeu a bola Na lateral Bom lance do Dante Bola para longe Dividida limpa Dividida limpa na lateral Ficou com a bola Cross Croce Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Ah não Não era hora de enraupar Se a jogada era boa Miller Bender Alaba Alaba Miller Dur Dundogan Dundogan Durn Cross 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 A marcação não chega Ele vai avançando Cross 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 Lance perigoso Mandou para a área E acabou Nada de gols Nesse primeiro tempo Caio depois Nesse primeiro tempo Horroroso O que os técnicos Podem fazer Além de ir no cinema Ver outra coisa Fazer outra coisa da vida Rousar um pouquinho mais Mexer no time Eu acho que precisa Colocar um jogador Mais criativo No meio de campo Caio Ribeiro Quero ouvir sua expectativa Para o segundo tempo Olha eu espero Que os técnicos Tenham puxado a orelha Do pessoal no vestiário Porque faltou futebol No primeiro tempo Bender Grosskreutz Grosskreutz Bender Gunther Reus Chega na dividida Dormes A marcação não chega Ele vai avançando Ah não Não era hora De errar o passo A jogada era boa Reus Gundogan O treinador mexeu no time Tentou mudar o jogo Placar empatado Por enquanto Weinsteiger Deveria ter tocado Mais rápido Perdeu a bola Bender Reus Reus A arrancada é boa E é perigosa Lewandowski A arrancada é boa E é perigosa E a torcida E a torcida está pegando No pé dele Caio Essa é hora De ter a cabeça no lugar Até para não sentir Demais essa pressão Bender Dur Dante Alaba Weinsteiger Dormes Robben Reus Cruzou Robben E está na rede Gol Bom gol de cabeça Com estilo Caio Ribeiro E a forma como ele cabeceou O contato com a bola Foi tudo perfeito Mandou onde queria Olha Se a defesa continuar Marcando errado Esse não vai ser O último gol de cabeça Que ele faz no jogo Thiago Finalmente o placar Foi aberto Cross-Croitz Dur Cross-Croitz Ele ainda está correndo Como se o jogo Tivesse acabado De começar Caio E está vendo A importância De não faltar em treino Se cuidar Fora de campo Acaba dando resultado Aí ele deu no colo Da defesa Chegada firme Da marcação Bender Dwayne Steiger Goetz Robben Tem um cara ali Na arquibancada Que não quer nem ver O escanteio O treinador coloca Um jogador descansado Na equipe Para segurar a vantagem Robben Desarme Feito Lewandowski O juiz para o jogo É falta Bender Gundogan Pode ser o último Ataque Já fez Arriscou Não deu para o goleirão Gol Tudo igual No placar E vem agora Saiu o gol De empate No final Que castigo Caio Que tapa na orelha A ducha De água fria A defesa Vai ter que explicar Essa bobiada Para o técnico Custou muito caro Um empate Na raça O time Não desistiu Em nenhum momento E acaba o jogo Ninguém ganhou Nos 90 minutos Suí Ah 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 Obrigado.